A galera não entendeu ainda o lance da... Entenderam que quimbanda significa cura. Agora não entenderam as diversas formas que um quimbanda tem de curar. Por exemplo, um trabalho pra você passar a ter caminhos abertos e prosperidade pode servir como um remédio de cura pra sua situação financeira de escassez. Um trabalho amoroso, até uma amarração, que é uma coisa muito polêmica, pode ser a cura pro seu processo de baixa autoestima e processo de problemas amorosos naquele momento. Então você fala assim, porra, mas uma amarração é um trabalho negativo. Uma amarração pode ser a cura pra vida de duas pessoas, tá ligado? Ah, um trabalho de... pra fuder alguém, um trabalho de fudelança mesmo, de destruição do inimigo. Pode ser a cura pra aquele ressentimento que você tava carregando na tua alma durante tantos anos. Você vê a justiça sendo feita mesmo que seja na base de fudelança. E o trabalho que você acha bonzinho também pode ser que pra outra pessoa não seja. Eu já assisti aqui algumas vezes. Nossa, tem uma pergunta cabulosa, hein? Você chega lá e fala assim, pô, quero que o meu filho que tá doente seja curado. Aí você chega lá no hospital e passa na frente da fila dos outros. Aí o primeiro e o outro lá, que tava lá esperando, ficou pra trás. Pô, mano... O senhor passou na frente. Eu tenho uma história cabulosa com isso aí, com o Caveira. Antes de você contar, vou deixar... O Caveira... vai. Vamos passar um colaborador aqui. Vamos mandar um abraço pra Estela. Estela Guilherme tá aqui, ó. O defeito das pessoas é isso, pular etapas. Aí você fala que a religião não prestou pra ela. Inclusive a Estela, eu estive no terreiro dela já umas três, quatro vezes. Isso... Quem que é a Estela? A Estela... É a Estela Guiara. Ela já esteve conosco aqui, ela, Danilo, Bocuto. Fizemos alguns programas aqui juntos também. E eu já estive lá conhecendo, falando com a Estudal. Então assim... Não é... Eu nunca estive em uma casa de Kimbanda. Isso eu nunca estive mesmo. Mas eu já fui no Canon Black ver. Fui na Umbanda dela também. Entendeu? Vê... E assim... A gente obviamente vai tendo umas visões e vai conseguindo construir algumas coisas com relação a isso. E assim... A gente sente as energias e conforme... E quais energias tem em cada lugar. E é diferente. A do Canon Black é diferente pra uma energia da Umbanda, por exemplo. Eu não sei. E isso puxando novamente aquele assunto que a gente tava falando no início. Na Kimbanda então... Que aí é um... Como eu disse, é um culto mais visceral. É uma coisa de... Já pra esquerda ali da Umbanda, né? Totalmente voltado pra esquerda ali da Umbanda. Imagino que seja uma força mais... Mais... É... Então... Vamos pensar assim... Eu só não vejo essa parte de esquerda da Umbanda. É... Então... Vamos só te ajudar nessa questão de esquerda da Umbanda. A Umbanda sim é uma religião... É... Bilateral. Vamos chamar assim, né? Onde duas energias vão trabalhar... Direita e esquerda... Bipolar. Polo positivo e polo negativo. Tá? Não bilateral. Bipolar. A Kimbanda... Ela tá... Se existisse física... Quimicamente falando... Seria a polaridade neutra. A Kimbanda não tá nem na esquerda... Nem na direita. Eu sou o Pombagira... Não é centro... Não é... Não é esquerda... Nem direita. Não é na gira de Umbanda... Sim, sim. Na Umbanda... Sim, então... Galera... Eu entendi o que você quer dizer. Mas anota aí... A Umbanda... A Kimbanda é muitas coisas... Mas não é a esquerda da Umbanda. É que muda o ponto de referência, né? Sim, completamente. É outro culto. Então... O culto a Exu e Pombagira dentro da Umbanda... Pode ser chamado de um culto de esquerda. É... É porque a gente tem que deixar isso aí muito bem claro... Porque... É um ponto de confusão pra galera. Anos e anos... Até hoje, cara... Muitas pessoas confundem essa parte... Falando que... A Kimbanda é a esquerda... Da esquerda da Umbanda. E não. A Kimbanda é um culto... A parte. Totalmente a parte. Kimbanda é Kimbanda. A Umbanda é a Umbanda. São fundamentos, princípios totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, só por isso que eu dei essa... Só pra contextualizar... O que o professor de casa também entendeu... O que a gente tinha dito era... Em relação a dentro da Umbanda... Como tem essas giras de esquerda... É oculto a essas entidades que trabalham... Nessa gira de esquerda. Exu Mirim, Exu... Pombagira. Alguns malandros de vez em quando.